Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. A gente já fez um vídeo hoje de Overwatch, então se você perdeu esse vídeo, não esqueça de clicar no card aqui em cima e assistir. É bem interessante o assunto, é sobre a lore do jogo, sobre a história do Overwatch. A gente fala um pouco sobre a D.V.A, beleza? E agora galera, o assunto mais aguardado desse mês, por quê? Porque vocês estão aguardando o próximo evento do Overwatch e eu sei que vocês estavam pedindo muito para a gente revelar para vocês a data do próximo evento, que vai ser o Ano do Cachorro, e a Blizzard acaba de fazer isso no seu Twitter oficial, tanto no Brasil como no americano, eu estava acompanhando aqui o Twitter e acabou de sair com a seguinte mensagem. Desejamos a todos muita prosperidade no Ano do Cachorro. O Ano Novo Lunar retorna em 8 de Fevereiro. Então galera, 8 de Fevereiro, o evento Ano do Cão, Ano do Cachorro, né? Volta para o Overwatch com as skins todas do ano passado, que era o Ano do Galo, aquelas skins lendárias, as épicas também. Provavelmente volta também o Caça Bandeira, tá? Então provavelmente a gente vai ter essa contenda e quem sabe eles possam expandir o Caça Bandeira para algum outro tipo de jogo. A gente teve agora o Yeti, que a gente não teve ano passado, o Lúcio Ball teve o competitivo, né? Então a gente está tendo novidades em todos os eventos. Então quem sabe agora no Ano do Cachorro, eles não inventam uma coisa aí para a gente, um Caça Bandeira diferente. Talvez um Caça Bandeira com mais pessoas, não sei galera. Esse vídeo aqui mesmo é só para falar para vocês que dia 8, quinta-feira que vem, está voltando o evento, tá? Começa dia 8. E eu vou fazer um vídeo ainda fazendo as minhas previsões de quem vai ganhar skin, o que vai ter de novidade, o que eu acho que vai voltar. Então fiquem ligados na central, se inscreva no canal, não esquece. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho